Galera, top 10 suplementos mais usados no Brasil, com as considerações de cada um desses suplementos, e metade da lista já vai poupar o meu amigo, então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque provavelmente até o final desse vídeo você vai poupar um belo dinheirinho. O nosso número 10 é o gel de carboidrato, o que é esse gel de carboidrato? Pessoal, nada mais é do que um pouco de carboidrato numa apresentação em forma de gel, então não é nem líquido, nem pó, então é uma coisa portátil, tranquilo, você leva, abre, manda, performa bem, melhora, porque numa corrida de longa duração, numa atividade acima de uma hora de treinamento, menos que uma hora você não precisa usar intratreino, dependendo da situação, lógico. Então num treinamento de corrida o gel de carboidrato é muito bom, agora o que a gente vê? Um custo alto pelo carboidrato, mas tem a praticidade, então ele teria o mesmo efeito se ele pegasse uma malta, jogasse uma coqueteleira e mandasse? Sim, mesma coisa, porém pode ser que não fique tão viável correr com uma coqueteleira na mão, então ele joga o gelzinho aqui no bolsinho, deu vontade, rasga o biquinho e chupa, é isso. Número nove, termogênicos. Termocalogênico, geração, geração de calor a partir de calorias, mas isso não é tudo, o termogênico também reduz níveis de apetite e aumenta disposição, esses dois fatores são muito mais importantes do que o próprio fenômeno do termogênico. Galera, termogênico é top, certo? Funciona, bacana, não tem dúvida nenhuma, agora não condiciona o teu cutting, só vou perder peso se eu estiver tomando termogênico mais forte, vai na cafeína que é 95% igual um termogênico que custa três, quatro, cinco vezes mais. Então um termogênico caro, forte, tranquilo, não é ruim, mas uma cafeína 420, se você é um cara que não sente bater muito, vai tranquilo, mas assim, uma cafeína 420 já vai te atender muito bem. Então o termogênico, ponto positivo, funciona, é extremamente útil, apenas tome cuidado com o valor, porque a diferença é tão pequena que o investimento não compensa. Número oito, multivitamínicos. Os multivitamínicos pessoal, são bem interessantes, porque são um complexo mineral e vitamínico, que vai ajudar a deixar os nossos níveis mais altos. Temos aqui algumas discussões sobre isso, então alguns tem um pensamento que não precisa, porque você já se alimenta bem, o multivitamínico é uma coisa de vagabundo, por quê? Porque não tem como você ter carência de todas as vitaminas e minerais. Então, ah, mas o que tem carência? Faltou a D, usa só a D, não, mas faltou o zinco, usa só o zinco, taca o ferro baixo, o ferro deu. Já outros, meu, seguinte, nós temos uma margem menor e uma margem maior, menor valor e maior valor da vitamina dentro do organismo. Se eu trabalhar mais próximo do máximo é melhor do que mais próximo do mínimo, então eu vou usar de tudo e beleza, também não tem problema nenhum, não tem nenhum exagero, o corpo vai aproveitar, porque a gente vê algumas pessoas falando que a vitamina não vai aproveitar, se você exagerar no multivitamínico você tem hipervitaminose, então é óbvio que vai absorver mesmo a quantidade alta de uma vez, obviamente não de todas, a vitamina B por exemplo, você vai fazer xixi lá colorido, é isso. Então o multivitamínico particularmente, se vocês querem saber a minha opinião, que eu imagino que sim, eu acho muito bom, eu acho interessante. Número sete, betalanina. Pessoal, a betalanina é um suplemento esquecido, é uma creatina, ou seja, quando eu falo que é uma creatina, é um produto que funciona, que melhora a performance através de um efeito tamponamento celular, então ela ajuda a ter menos acidose muscular, então a betalanina funciona e ela é esquecida, ela não é barata e ela é bem como a creatina, você tem um efeito cumulativo nela, então tomei ali mais ou menos cinco gramas por dia, igual a creatina, tomei ela, não acha que o primeiro treino vai ver diferença, isso vai empilhar. E o nosso número seis é a creatina, então já para emendar aqui que a creatina é fantástica, ela também ajuda na ressíntese do ADP para o ATP, só que através de um outro processo que é de oxigenação celular, então você pode combinar as duas, a betalanina, a creatina, a creatina é muito mais barata e performa mais do que a betalanina, por isso que ela ficou muito mais famosa, mas a betalanina é um suplemento que funciona e é muito bacana e é totalmente esquecido por boa parte das pessoas, mas ela funciona, e a creatina é fantástica tá pessoal? Isso aí é óbvio. Se um aluno meu chegasse para mim e falasse assim, fala um suplemento para quem treina? Creatina. Número cinco, o ômega-3. O ômega-3 pessoal, ele é... Eu queria até falar com uma voz mais craquelada e fina e irritante, que você sabe bem de quem é, mas o ômega-3 ele é um bom suplemento, entrega o que promete, só que se você já consome peixe gordinho na dieta não vai fazer diferença você colocar o ômega-3. Como é que eu sei qual peixe é gordinho e magrinho, Leandro? Eu tenho que medir a cintura dele? Não, você vai ver pela coloração, então o peixe que ele é colorido, salmão, atum, sardinha, tem cor, ele é um peixe gordinho. Se você pegar uma tilápia, que é um peixe branco, pálido, triste, brincadeira, a tilápia é feliz, você vai entender que ele é um peixe magro. Então se você consome peixe gordo na sua dieta, não precisa ser todo dia, porque o ômega-3 ele acumula no nosso corpo. Então se você consumir por exemplo uma vez por semana, ou seja, toda semana eu vou no restaurante japonês e arrebento de comer, tá bom, já é suficiente, você não precisa suplementar com ômega-3, se não é interessante. Número quatro, glutamina. Galera, o máximo que a glutamina vai fazer é melhorar a tua imunidade caso a tua flora intestinal não esteja tão bacana assim. Então se você procura imunidade, você vai pensar em outras coisas na frente antes, como o próprio multivitamínico, dormir um pouco melhor e evitar coisas do dia a dia que gerem isso, estresse, choque térmico, etc. Agora, a glutamina para massa muscular, inútil porque ela não chega na corrente sanguínea, os enterócitos se alimentam dela antes, ou seja, você tem que ingerir um caminhão de glutamina para poder chegar na corrente sanguínea, então assim fica inviável, não faz sentido. Então a glutamina tem o seu espaço, mas não tem efeito estético. Para isso seria muito mais interessante ir para o número três que é o BCA, branch chain amino acids, dê um like aí pelo inglês maravilhoso, só que não também, porque quem já bate proteína já não precisa usar a BCA de forma isolada, então o BCA também não é um bom investimento, até porque ele é muito caro. Temos um investimento que se justifique, que é a utilização do 2, 1, 1. Leandro Twin, qual é a diferença do 10, 1, 1, 5, 1, 2, 1? Tem aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tempo, que é a utilização da valina para disputar receptor com o triptofano e gerar menos sensação de fadiga, então ela é usada pré e intratreino, mas sabe, cafeína vem na frente, creatina vem na frente, beta-alanina vem na frente, então essa seria uma opção assim lá para quinta, sexta opção. Número dois, destrose e maltodextrina, por quê? Porque claro, o número um você já sabe qual que é, é whey protein, então o pessoal combina muito o whey com o malto, os dois de rápida absorção e tal, e bacana, legal, mas você não precisa combinar o whey necessariamente com rápida absorção, então maltodextrina e destrose são bacanas, são usadas preferencialmente intratreino em quem tem necessidade, musculação normalmente não tem necessidade, ou é utilizada num pós-treino, ou então ao acordar pré-treino, que você quer uma digestão mais rápida, então tem que ter a demanda. E o whey protein é uma proteína excelente, mas que é super valorizada do ponto de vista de resultado estético, porque o pessoal acha que o whey é, sabe, é assim, eu vou construir mais músculo com whey do que com frango e não é verdade, e inclusive tem um grande mito de whey protein isolado, concentrado e hidrolisado, que você acha que o hidrolisado é melhor, e na verdade eu gostei que você visse esse vídeo aqui. Estão te enganando bonito, estão te garfando bonito, mas você vai entender com mais oito ou dez minutinhos de vídeo aqui, dá uma conferida.